Que carro legal esse Ford Bronco, hein? E olha só, vai ser lançado na Argentina. Ah não, para o Brasil a Ford não confirma. Aliás, ela nega, mas como hoje a empresa tem essa facilidade, às vezes, em modular a gama, quem sabe a gente pode ver ele em breve no nosso mercado. Mas eu vou mostrar em detalhes para vocês, mostrar as capacidades técnicas desse carrão. No Brasil ele seria concorrente do Jeep Wrangler, mas ele tem bons atributos para chacoalhar esse mercado aí de quem curte um SUVão de verdade, um off-road, ele seria posicionado acima do Bronco Sport que a gente tem no Brasil, um SUV mais urbano. Esse aqui não, esse aqui é para quem quer ir para a terra, capacidade de imersão, motor potente, ângulo de entrada e saída, vou detalhar tudo para vocês. Mas antes, se inscreve no canal, curte o vídeo e também acesse o autopapo.com.br. E também, claro, compartilhe com seus amigos, mande para o cara que curte um SUVão e pode se interessar por um Bronco. Nós tivemos a oportunidade de testar o Bronco, a versão Wild Track do SUV, uma pequena pista que a Ford Argentina preparou em um campo fechado. E chama atenção como os diversos recursos que o modelo tem tornam qualquer obstáculo facilmente superável. Destaque aí para sistema de suspensão, estabilidade off-road, a capacidade que o bloqueio eletrônico de ambos os diferenciais é capaz de fazer aumentar ainda mais a capacidade de tração do Bronco e o assistente de curva off-road, que, como eu disse, diminui drasticamente o raio de giro. Ele aciona o freio da roda traseira interna à curva. E só pode ser acionado em baixas velocidades e trações nos modos 4x4 ou 4x4 reduzida. Outro recurso muito interessante do Bronco é o One Pedal Drive, igual o que temos nos carros elétricos. O que isso significa? Que você utiliza apenas o acelerador para frear e acelerar. Isso, no off-road, facilita demais a condução, só do motorista ir dosando o quanto ele quer que o carro se desloque ou freie apenas em um pedal. Além disso tudo, temos os modos de condução, que são 7. Normal, eco, esportivo, escorregadio, areia, lama e baja. Este último para terrenos de baixa aderência e alta velocidade, semelhante ao que temos na Ford Raptor. Isso tudo sem abrir mão do conforto, com um painel de instrumentos de 8 polegadas, sistema SYNC com uma tela de 12 polegadas, sistema de som premium Bang & Olufsen, navegador integrado e 6 entradas USB. Embora a Ford oficialmente negue que o Bronco chegará em breve no Brasil, a gente não pode descartar completamente essa opção, justamente pela facilidade que a empresa agora tem, desde que fechou suas fábricas no Brasil e optou apenas por importar sua linha de veículos. No Brasil é vendido o Bronco Sport, uma versão, digamos, mais light em relação ao Bronco verdadeiro que está sendo lançado no mercado argentino. Para se ter uma ideia, no Brasil hoje, o Bronco era para competir com o Jeep Wrangler, um carro com uma pegada bastante off-road. E recursos não faltam para que ele tenha essa capacidade off-road, essa capacidade fora de estrada atestada. Por exemplo, motor, estamos falando de um 2.7 V6 da linha EcoBoost. Ele tem alguns elementos, como um sistema dual de injeção de combustível, que mistura uma sequencial multiponto com injeção direta. Ele também tem duplo comando de válvulas variável, independente na admissão e no escape. Ou seja, com esses recursos, ele entrega 334 cavalos de potência e 562 Nm de torque, ou 57,3 KG FM, trazendo para números que estamos mais habituados a ver. A tração é 4x4, com acionamento por meio de botão no painel, nada de alavanca mais, 4x4 automático, 4x4 permanente, 4x4 com reduzido, e ainda permite o bloqueio do diferencial dianteiro ou do diferencial traseiro. Um recurso muito legal do Bronco, por exemplo, em trilhas, é diminuir o diâmetro de giro, bloqueando o diferencial, fazendo com que as rodas girem em velocidades diferentes. Então, em pisos de baixa aderência, ele arrasta essa roda, normalmente a que está dentro da curva, e dessa forma reduz razoavelmente o diâmetro de giro do modelo. Já que estamos falando de capacidade off-road, chama atenção também a capacidade de imersão de 85 cm, um ângulo de ataque de 43,2 graus, vão livre do solo, de quase 30 cm, são 292 mm, e um ângulo de saída de 37 graus. As rodas são de 17 polegadas. Claro que todo esse pacote off-road também é acompanhado de muitos mimos, muito luxo, multimídia com Apple CarPlay, Android Auto, ar-condicionado automático. E nesse aspecto, trazendo aqui para a nossa realidade do mercado brasileiro, ele é superior, por exemplo, ao Jeep Wrangler, na questão do acabamento interno, embora tenha todas as mesmas possibilidades que o rival norte-americano, como, por exemplo, você pode tirar as portas, você pode tirar o teto, transformar ele num conversível. E até tem uma vantagem, no caso de tirar as portas, o retrovisor não sai, como acontece no Wrangler. Ou seja, nesse aspecto, ele está em vantagem. Curtiu o Bronco? Quer saber mais dele, dos concorrentes? Acesse autopapo.com.br, deixa seu like, e se inscreva aqui no canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui, e temos conteúdos novos todos os dias. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho